Cinco formas de praticar o autoconhecimento. Eu tenho falado muito nesse tema, eu já falei sobre o poder, eu já falei sobre a psicoterapia, como pode te ajudar. E neste vídeo eu vou apresentar cinco formas pra você praticar esse poder. Nos permite ter uma visão mais clara dos nossos desejos, dos nossos objetivos, que abre a nossa mente, pra que a gente se valorize e também pra entender os pontos que a gente precisa melhorar. E a dica número um do autoconhecimento pra você adquirir todo esse poder é questione-se, 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 questione-se sempre pra tudo. Tá feliz? Pergunte-se por que eu tô feliz? Por que que isso me faz feliz? Tá triste? Por que que eu tô triste? O que que causou a minha tristeza? Por que que eu fico triste quando isso acontece? A ideia base do autoconhecimento é que você faça uma reflexão sobre a sua vida. Número dois, respire. Conscientemente, os especialistas recomendam uma respiração mais profunda e lenta, com pausas pra inspirar e expirar. Isso mantém a gente no presente. Já reparou quando a gente tá foito, que a gente começa a respirar mais rápido, falar mais rápido? Então, lembra, respira. Tem técnicas aí no YouTube sobre respiração diafragmática. É isso? Elas ajudam bastante quando a gente tá num momento assim, afoito. Eu uso muito quando eu sinto que vai vir uma crise de ansiedade. Eu já começo... Respira em quatro, seguro quatro. E solto em quatro. Número três, observe a sua energia e engajamento. Quê? Hã? Qual hora do dia você está mais disposto? Qual atividade te dá mais prazer? Volta número um. Comece a se perguntar. Ah, isso daqui, nossa, me dá uma preguiça. Vai anotando também, se você achar que precisa, pra você depois rever. Entendendo essas questões, você pode organizar o seu dia, as suas atividades, de forma a ter mais prazer e energia quando as realiza. Número quatro, experimente coisas novas. Essa aí, eu adoro. Tem gente que é super resistente a mudanças, né? Eu adoro tudo que é novo. Tenha novas experiências e observe como você se sente. Mas olha lá, hein? Não vá ter novas experiências que possam causar algum dano de ordem física ou emocional. Conhecer os seus limites. Também é autoconhecimento, viu? Comece com atitudes simples, como um jantar diferente. Já experimentou ir num restaurante vegano, se você não for vegano? Um livro diferente, um filme. Ou até mesmo visitar uma igreja. E número cinco, psicoterapia. Sim! É, gente, porque nem tudo é um mar de rosas. Vai ter um momentozinho que você vai olhar pra umas partezinhas sua, que tava bem lá escondida, e você vai falar, não, sou isso aí, não. Não, isso aí eu não quero nem saber desse negócio aí. Não faço, não. E aí, nessa hora, tem um profissional lá pra nos ajudar a enxergar, a conduzir as nossas emoções. Vai por mim, vai por mim. Vai ser bom. Eu já fiz até um videozinho inteiro, vou colocar aqui na sequência, falando, né, sobre os problemas que eu tive, as minhas travas em fazer psicoterapia, e como que isso ajuda no autoconhecimento, e dando umas dicas. Então, fica ligada! Assista o próximo vídeo, se inscreva no canal, que me ajuda bastante. E até o próximo vídeo, gente! Tchau, tchau, tchau!